A doçura da canção lembrou meu acalanto Sumiu com minha mágoa, me trouxe a vida pura A doçura da canção lembrou meu acalanto Sumiu com minha mágoa, me trouxe a vida pura Do tempo ainda longo, do mundo feito em sonho De tudo tão florido, de cada passo leve De todo voo solto, de muitos sentimentos A doçura da canção lembrou meu acalanto Sumiu com minha mágoa, me trouxe a vida pura E como cabe ainda, embora em pouco espaço Um amor imenso e farto, que nunca lança a Deus Porque começa sempre, na hora em que nasceu A doçura da canção lembrou meu acalanto Sumiu com minha mágoa, me trouxe a vida pura Do tempo ainda longo, do mundo feito em sonho De tudo tão florido, de cada passo leve De todo voo solto, de muitos sentimentos E como cabe ainda, do tempo ainda longo, do mundo feito em sonho O amor imenso e farto, que nunca lança a Deus Porque começa sempre, na hora em que nasceu O amor imenso e farto, que nunca lança a Deus O amor imenso e farto, que nunca lança a Deus